e olha aí rapaziada que que fala é o beckham bom é a primeira vez que eu vou falar desse caso no meu canal não gosto de ficar falando de coisas sabe que falam que sou sobre criança ainda mais quando é se fala de morte de criança então se você é sensível esse tipo de assunto por favor por um vídeo uma cesta é sobre o caso do heng do garoto heng então a produção joga no de pé de que é que é para pessoa de casa poder me acompanhar na leitura é o seguinte o caso em após enterrar o filho munique procurou cursos de inglês e culinária de polícia segundo investigadores munique recebeu uma oferta de curso de inglês três horas após o enterro e perguntou se era presencial no dia seguinte procurou por aulas de culinária em uma rede social e mandou mensagem desculpa mensagem privada tenho interesse em fazer uma aula prática com você como faz para entrar na lista de espera questionou a polícia civil descobriu que após o enterro de heng do borel a mãe do menino munique medeiros procurou cursos de inglês e de culinária as mensagens foram publicadas na edição desta terça feira dia 13 do jornal o dia o rj1 também teve acesso ao conteúdo no dia 10 de março cerca de três horas depois do enterro de henry munique recebeu uma oferta com desconto de 40 por cento para o curso de inglês segundo segundos depois da mensagem chegar ela responde perguntando se o curso é presencial aliás perguntando se o curso é presencial no dia seguinte no enterro de monique procura por aulas de culinária ela encontra uma professora numa rede social e manda uma mensagem privada boa tarde sou monique medeiros tenho interesse em fazer uma aula prática com você como faço para entrar na lista de espera um grande beijo em seu coração no novo depoimento que prestou a polícia a babá tainá oliveira ferreira disse que assim que soube das lesões da morte de henry logo associou as reações que o vereador doutor jarinho cometia contra o menino ela admitiu ter mentido na primeira vez que foi ouvida pela polícia por medo que jarinho é por medo que jarinho tinha feito contra uma criança e que poderia acontecer com ela ela disse que se sentiu intimada durante uma conversa com munique medeiros que pediu de forma impositiva que ela dissesse à polícia que nunca tinha visto ou ouvido nenhuma agressão à criança e omitisse as brigas que presenciou envolvendo o casal segundo ela a mãe do menino também pediu para que era apagasse todas as mensagens que trocaram pelo celular sobre as agressões caso em babá volta atrás e diz que munique pediu que era mentir se a polícia veja trecho do depoimento da babá de henry boreu à polícia tainá contou à polícia que o encontro aconteceu alguns dias após a morte do menino no escritório do advogado do casal e que foi marcado por talita né irmã do vereador doutor jarinho a babá foi ouvida por mais de sete horas no na primeira sexta dp barra da tijuca ela admitiu que sabia das agressões e falou que o próprio menino relatou tudo a mãe por chamada de vídeo ao saber sobre o caso quem havia contado o vereador doutor jarinho teria ficado agressivo e estava no apartamento onde a mãe morava com o vereador doutor jarinho na barra da tijuca e foi levado por eles ao hospital onde chegou já sem vida na madrugada do dia 8 de março o casal alegou que o menino sofreu um acidente em casa e que estava desacordado e com os olhos virados sem respirar quando encontraram no quarto mas os laudos da neurópsia de henry e da reconstrução no apartamento do casal afastam essa hipótese o documento informa que a causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática no fígado causada por uma ação com nossa senhora por uma ação continente violenta a polícia diz que semanas antes de ser morto henry foi torturado por jarinho monique sabia em 8 de abril o doutor jarinho foram presos né temporariamente suspeito de homicídio duplamente qualificado de tentar atrapalhar as investigações e de ameaçar testemunhas pessoal ó meu deus do céu como pode né como pode uma mãe não uma mãe fazer isso com a criança não gosta você não gosta de ficar nesse tipo de notícia no canal mas diante a repercussão do caso eu resolvi então apostar esse vídeo para dar a minha opinião gente o que me machuca uma coisa que dói no fundo da minha alma é quando um adulto covarde um vagabundo igual esse doutor jairinho né um psicopata que deve estar preso no hospício né eu não vou nem falar o nome que não gosto né é tentar contra a vida de uma criança agredir eu acho um absurdo um adulto quando dá um tapa um que dá uma criança eu já fico revoltado gente já foi voltado e essa mãe sem coração se eu não fiquei sabendo isso não tá aqui na matéria mas eu fiquei sabendo que quando o filho nasceu ela tipo rejeitou a criança porque ela nunca era disse que a criança ia atrapalhar a vida profissional dela então quer dizer que ele já não já não gostava da criança ela ela sabia que o jairinho é agredir a criança e mais em e mais isso não tá na matéria isso não tá aqui na matéria eu fiquei sabendo que a avó que a avó materna da criança sabia das agressões tá avó materna sabia das agressões que esse vagabundo do jairinho fazia conta a criança a avó materna sabia para você ver agora a empregada também foi uma covarde intermentido no depoimento se fosse eu eu ia falar a verdade eu falo não eu vou falar a verdade também ameaçando e ela abriu o bó e falar o seguinte ela falou para mim mentir era aquele dia assim a a criança ainda minha 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 missão de morte se eu contasse a verdade para a polícia para mim essa babá tinha que estar também junto com eles na cadeia é brincadeira isso é tipo de coisa que me revolta eu gosto de ficar fazendo matéria desse tipo eu fazer só essa matéria não vou fazer mais eu só vim aqui só para dar minha opinião e para mostrar ao brasil a minha indignação sobre esse caso é revoltante é revoltante como uma pessoa né trata dessa forma uma criança gente é uma criança sem defesa porque não vai pegar um adulto psicopata nesse cara ó gente a morte para ficar é pouco pessoas assim não tem que morrer maté é pouco morreu acabou tem que sair um verme desse viver até os 100 anos sofrendo numa sala de cadeia apanhando todos os dias e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais